Música Olá, o assunto de hoje do NBR Entrevista é a dengue. O Ministério da Saúde já registrou este ano mais de 740 mil casos da doença no país. A incidência maior é na região sudeste. O que vem sendo feito para enfrentar esse problema? Para falar sobre o assunto, convidamos Antônio Nardi, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição. Acho que é um programa extremamente importante de levar a informação qualificada a todos os cidadãos. Secretário, esses números da dengue preocupam? Extremamente preocupante. A gente se preocupa não só o governo federal e o Ministério da Saúde, mas tem preocupado também aos estados e municípios, que acabam sendo os executores das ações de controle da dengue em cada residência de cada cidadão brasileiro. Agora, por que esses números cresceram tanto? Se a gente for comparar com os anos anteriores, o que aconteceu? Com relação a 2014, esses números estão superiores. Se formos comparar com 2013, estamos com números inferiores. Mas a dengue é exatamente isso. Ela é cíclica e nós temos que colocar que dengue é mudança de comportamento. A cada ano, a população tem que se conscientizar de que o controle da dengue efetivamente deve ser uma somatória de esforços. Poder público e sociedade, mas cada um de nós se enxergando como um agente de endemia na sua casa, no ambiente de trabalho, no ambiente de convívio social, permanentemente eliminando qualquer recipiente que possa acumular água parada e, desta forma, multiplicar e ser um criador do mosquito. Até porque é uma doença muito perigosa, não é, secretário? Extremamente perigosa. A dengue mata e é isso que as pessoas têm que colocar sempre no seu ponto de vista. Não é porque no seu bairro ou no seu município nós não estamos tendo registros de casos de dengue, mas a dengue, dependendo da sua evolução, ela pode levar o indivíduo ao óbito e é exatamente isso que nós temos que evitar. E evitar a dengue é evitar a multiplicação e a procriação do Aedes aegypti. Uma vez que você pegou o dengue, você pode pegar de novo? Pode pegar de novo e com complicações. É exatamente nesse processo que nós temos que intervir. Por isso, o Ministério da Saúde tem investido grandes recursos, não só na parte curativa, mas também na parte preventiva e capacitando a rede pública, capacitando profissionais na educação permanente, profissionais investindo nas unidades de pronto atendimento, investindo no programa Saúde da Família, no programa Mais Médicos, onde levamos médicos a áreas extremamente críticas e que a população ficava absolutamente desassistida. Desta forma, você detectando com os sinais e sintomas clássicos do dengue, fazendo o correto manejo clínico desse paciente, tratando corretamente, hidratando esse paciente no tempo correto, você vai diminuir cada vez mais as complicações e os óbitos por dengue. Bom, o senhor falou em sintomas, né? Vamos relembrar quais são os sintomas da doença. A principal sintomatologia da dengue ainda é o febre alta, dor no fundo dos olhos, dores articulares. Na linguagem popular, as pessoas falam que parece que passou um trator em cima do corpo. E é exatamente dessa forma que nós temos que alertar a população. Podem surgir manchas avermelhadas na pele e a população, um dos avisos que nós temos que deixar muito claro, não fazer uso da automedicação em hipótese nenhuma. O remédio que fez bem para você ou fez bem para o seu vizinho, pode não fazer bem para você e desta maneira, por isso a rede pública hoje está qualificada, as unidades de pronto atendimento fora do horário normal das unidades básicas de saúde, das unidades de saúde da família, estão aptas a fazer o manejo clínico, a fazer a prova do laço, que é fazer um garroteamento no braço desses pacientes e fazer a contagem de manchas avermelhadas no corpo para descartar o dengue ou confirmar e fazer exatamente a medicação correta desse paciente. Ou seja, sentiu algum sintoma como esse, tem que procurar ajuda. Procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, o médico da saúde da família, os seus enfermeiros, fazendo a classificação de risco que as unidades básicas de saúde adotam ou as unidades de pronto atendimento ou os prontos socorros aos finais de semana e à noite. Agora, secretário, a gente tem elementos novos aí no nosso cenário, que é a questão da chikungunya e agora o zika vírus, ainda para complicar mais. É, o Aedes, eu disse que hoje ele está sendo cada vez mais, tem que ser combatido e evitado, porque cada dia nós vemos uma nova doença que ele também transmite. Então, no ano passado, com o advento da Copa do Mundo, nós tivemos registros de casos importados inicialmente do zika vírus, do chikungunya, da febre chikungunya, e este ano já registrando mais de 4 mil casos de febre chikungunya, principalmente na Bahia, em Camaçari, mas também agora com o zika vírus, com 16 casos confirmados, através do Instituto Evandro Chagas, absolutamente confirmados os casos de zika vírus, e todos eles transmitidos pelo Aedes aegypti. Então, a ordem, a palavra de ordem é eliminar os recipientes que acumulam a água, porque onde o Aedes coloca os seus ovos em contato com a água, em 7 dias ele pode se transformar num novo mosquito. No caso do chikungunya e do zika vírus, os sintomas são os mesmos de sadengue? Dá para confundir? A sintomatologia é muito semelhante, só que a febre chikungunya nós temos dores articulares muito mais intensas e baixíssima letalidade. E no zika vírus, a maior é a erupção cutânea, muitas manchas avermelhadas no corpo, além de pruridos nos olhos, a vermelhidão intensa nos olhos, a febre é um pouco mais baixa, mas é exatamente por isso. As unidades básicas de saúde, os nossos profissionais estão capacitados e aptos a fazer o diagnóstico, a fazer a diferenciação e a fazer o tratamento e o manejo correto de cada uma dessas doenças. Agora, secretário, como é que o Ministério da Saúde está enfrentando esse problema? Enfim, quais são as principais ações? O Ministério, primeiro, que tem apoiado estados e municípios indistintamente com insumos estratégicos, com o larvicida, com o recurso financeiro, que tem sido encaminhado na forma do piso variável de vigilância em saúde para todos os municípios, transferência fundo a fundo, não é via convênio, e também acompanhado sistematicamente, divulgando boletins epidemiológicos semanais para que nós possamos mapear todas as áreas mais críticas, fazendo em mais hoje de mil municípios o levantamento de índice rápido para ver as áreas mais críticas, os estados mais críticos e onde nós temos que ter uma maior atenção. vivendo em parceria com estados e municípios na questão dos investimentos para a melhoria das condições de atenção clínica, de tratamento, de identificação, de isolamento viral quando necessário, investindo também nos leitos de UTI ou para os casos complicadores, todas essas ações com carros, com veículos, com unidades de baixo volume para a pulverização do fumacê, máquinas costais, todos esses investimentos têm sido colocados à disposição de estados e municípios para combatermos junto a guerra contra o Aedes aegypti. Esse mosquito está mais resistente agora, secretário? O mosquito está mais resistente neste ano, até pela própria epidemia que nós estamos atravessando, o consumo do malation, que era o larvicida que mais tem sido utilizado no combate foi muito maior do que o consumo médio dos anos anteriores. Estamos também oferecendo a estados para que possam estar solicitando, caso tenha necessidade, um larvicida alternativo para não haver nenhum tipo de interrupção no trabalho de campo. E lembrando que agora nós estamos no período sazonal, diminuindo a incidência no sul, sudeste e centro-oeste e agora é que é a alta da incidência, principalmente no nordeste. Por isso, a máxima do bordão. A dengue se combate todo dia e é um problema meu, seu e de todos. A dengue tem que ser trabalhada extra-muros. Só a saúde sozinha, ela não dará conta da guerra que nós temos que travar contra o mosquito Aedes aegypti. Secretário, e a vacina contra a dengue, em que estágio isso está? Temos a solicitação de um laboratório internacional solicitando na Anvisa o registro de uma vacina já testada para o Brasil. Porém, o Ministério da Saúde tem investido e estimulado para que o Instituto Butantan e Biomanguinhos possam fazer os estudos clínicos, trabalhar na Conitec, no sentido de nós termos uma vacina eficiente e eficaz nacional e poder, aí sim, fazer depois dessa certificação e estudos clínicos, o estudo também da população com maior incidência, quem poderá ou receber ou não a vacina. Mas muito mais importante que a vacina é cada um de nós, cada cidadão, hoje, se conscientizar do seu papel no controle do mosquito Aedes aegypti. é chegar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de convívio social e ser um verdadeiro fiscal do combate à dengue. É eliminar nos quintais o principal foco, o principal criador do Aedes, que ainda está no lixo e outros resíduos sólidos dos quintais, na tampinha de garrafa, no copinho plástico descartável, no potinho de iogurte, na garrafa pet, nas baterias antigas, no pratinho embaixo do vaso de flor, aquilo que enfeita a casa pode estar matando pessoas no nosso Brasil, a calha estar permanente desentupida e lembrar dos ralos e cisternas que cotidianamente devem também ser fiscalizados, porque muitas vezes fica uma água parada ali e lembrando que o ciclo do mosquito é de sete dias. Em sete dias, entre a postura dos ovos, o contato com a água, nós podemos ter o nascimento de novos mosquitos. Lembrando também que o ovo tem a durabilidade de 450 dias. Então, ovos postos na epidemia do ano passado podem estar eclodindo agora e trazendo a Aedes, contaminando a nossa população. Por isso, eu, você e todos que estão nos assistindo, temos que entrar na verdadeira guerra contra a Aedes aegypti. Um esforço conjunto mesmo, né, secretário? Um esforço conjunto e lembrando que não é a saúde sozinha que vai dar conta da guerra contra a dengue. É a saúde, é a educação, trabalhar a consciência ambiental das crianças nas nossas escolas. Não é fazer as crianças irem catar lixo nos quintais. É fazer com que ele cobre do pai, da mãe, do tio, do avô, da avó, do padrinho, da madrinha, do irmão mais velho, o fato de estar deixando dentro da sua casa a família em segurança. E colocar a família em segurança é eliminar tudo o que pode acumular água parada e procriar o Aedes aegypti. Tá certo, secretário. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Nós é que agradecemos e estamos sempre às olhas. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.saude.gov.br e para rever essa entrevista é só acessar a nossa página no YouTube www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!